Olha, o fim de semana tá agitado na região, viu? Vai ser difícil ficar parado. Já começou em Birigui a segunda edição da Festa das Nações. Vai ter muita coisa boa por lá e, claro, conhecimento de culturas de diversos países. E o repórter Guilherme Leal está ao vivo no Parque do Povo e tem as informações pra gente. Boa tarde, Guilherme. Como tá por aí? Já comeu muita coisa boa? Oi, Andréia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, ainda não, viu? Tô passando vontade por aqui. O evento começou ao meio-dia e hoje vai até às 10 horas da noite. Recomeça amanhã, às 10 da manhã, e vai até às 4 da tarde. Quem vier até o Parque do Povo, aqui na Avenida João Cernac, em Birigui, vai poder conferir várias atrações. Vai ter comida típica de muitos países. Tem comida do Brasil, da Itália, do Japão, do México, Portugal, Espanha, enfim. Opções não vão faltar. Vai ter também apresentações musicais. Vai ter um pessoal de um grupo de dança, oficinas culturais pra garotada, pra família toda. E olha, o melhor é que a entrada aqui é franca, viu? Ninguém paga nada pra entrar, então é só vir aproveitar. Toda a renda desse evento vai ser revertida pra entidades sociais aqui de Birigui. E olha, outra excelente opção de lazer, de atividade, nesse fim de semana aqui na nossa região, é o mega encontro de paramotor em Araçatuba. E hoje, às 3 da tarde, tem promessa de quebra de recorde. Isso mesmo, eu fui conferir. Vamos dar uma olhada. Pra essa galera, aquela velha história de o céu é o limite não existe. Na tentativa de quebrar o recorde mundial de paramotores no ar, eles se reúnem no encontro mundial da categoria, que é realizado nesse fim de semana em Araçatuba. O evento é uma oportunidade de encontrar praticantes e também pra quem admira o esporte ficar ainda mais por dentro. É um evento internacional, aonde nós aqui encontramos todos os pilotos do Brasil inteiro e também de outros países. Aqui é o ponte do paramotor. Araçatuba se tornou protagonista na prática e o encontro já é tradição. Agora, a cidade pode fazer parte de um recorde. Mais de 400 pilotos vão tentar quebrar a marca atual de 244 pilotos no ar ao mesmo tempo. E tem gente de norte a sul do Brasil. O atual campeão brasileiro na principal modalidade do esporte é de Itanhaém e reconhece a importância desse encontro. A gente estando em coletividade com tantos pilotos unidos, a troca de informação é muito intensa e o aprendizado coletivo se destaca. Outra coisa muito importante é que o público pode estar apreciando a gente. E assim o esporte é difundido não só na cidade como até a nível nacional. Além de estimular a prática do esporte, o evento também faz girar a economia da cidade. Quem for ao encontro vai poder aproveitar as opções da praça de alimentação ou ainda dar uma incrementada nos paramotores. A única fábrica de motores da região é aqui de Araçatuba e está marcando presença. Movimento turístico, hoteleiro na cidade. A cidade fica totalmente movimentada em torno desse evento. Obrigado.